Queria propor, primeiro, que a gente aproveitasse desse momento da presença deles aqui e que eles mesmos fizessem, talvez, uma pergunta um para o outro inicialmente, porque ontem, na palestra da Marjorie, essa questão do referencial e não referencial na Gertrude Strein foi bem abordada. E não sei se o Augusto quer responder, então, primeiro, eu queria dar liberdade para vocês responderem um ao outro e depois eu vou ler algumas perguntas para fazer para vocês que o público mandou. Mas, inicialmente, eu queria ver se vocês mesmos têm alguma resposta de um para o outro. Enfim, queria saber. Não, eu, na verdade, tenho uma posição um tanto diferente da Marjorie, porque eu acho que, na verdade, pelo menos nas suas obras mais radicais, embora a Marjorie é uma especialista em decifrar textos indecifráveis, de certa maneira, mas eu acho que ela, sob a perspectiva da crítica da Marjorie Perno, ela realmente torna legíveis e ilumina realmente a leitura desses textos. Mas, na verdade, eu ainda entendo, apesar de respeitar muito a posição da Marjorie, sua extraordinária crítica, como é, eu ainda acho que prevalece nos textos mais radicais da Marjorie, uma certa opacidade, opacidade dos sentidos, opacity, enquanto que no Ezra Pound, ao contrário, ele defendia precise definition, então é uma definição muito precisa. A obscuridade do Pound vem antes do fato de a linguagem dele funcionar como uma espécie de iceberg, a ponta de um iceberg. Mas se você conhecer, digamos assim, de onde provém aquelas frases colajadas, elas, na verdade, são muito claras. ele tinha muita ideia, eu acho que ele mantinha sempre, apesar de que no final, tanto ele quanto Gertrude Stane se encontram, porque os dois acabam sendo difíceis, os dois são escritores muito difíceis, mas o Pound preconizava a clareza e se tornava difícil, porque ele foi cada vez mais, cada vez mais, reduzindo as citações dele, muitas vezes há livros pouco conhecidos, você acha muito bonita aquela citação que ele faz, mas é muito difícil de compreendê-las, não pela falta de clareza, não pela opacidade do sentido, mas porque faltam os elementos que completam, que estão ali escondidos, você precisa ler os livros, na verdade, o Pound quer que você leia os livros que ele escreve. Por outro lado, eu queria dizer que, embora Gertrude não estivesse presente no nosso pai Delma, e em lugar dela estivesse o Cummings, que eu sei que a Marjorie não gosta muito, mas a Gertrude não esteve alheia à poesia concreta, porque já em 1957 eu escrevi um artigo que partia da ópera que o Virgil Thomson compôs sobre Four Saints in Three Acts, Quatro Santos em Três Artes. Isso é muito interessante, porque justamente nesta ópera a opacidade, vamos dizer assim, da escritura da Gertrude continua a existir, mas ela é sancionada, ela é aprovada, confirmada, justamente por todo o conjunto desta ópera, porque, na verdade, os santos são negros, porque o Virgil Thomson trouxe, um ano antes de Porg and Bass, de George Gershom, ele escolheu cantores negros pela qualidade vocal extraordinária que têm os negros, e ele dizia que eles não entendiam nada, mas eles entendiam tudo, eles não entendiam o significado, mas para eles era como beber água, era facílimo interpretar aquela linguagem toda monossilábica da Gertrude Stain, se interessou muito a poesia concreta brasileira, mas o fato mais interessante é que, embora as palavras não façam muito sentido, na verdade, há um sentido geral que confirma, digamos, justamente, esse lado, o aspecto semântico significativo da Gertrude, que é que, na verdade, os anjos não têm nada o que dizer. Realmente, aquela linguagem, aquele nonsense, é o sentido que têm os anjos, eles realmente não têm nada o que dizer, e justamente o que funciona ali é a sonoridade, especialmente a sonoridade monossilábica, o minimalismo da linguagem da Gertrude, que é importantíssima para a poesia concreta também. Então, em absoluto, ela está excluída do interesse da poesia concreta. De fato, é uma visão peculiar, mas que é o nosso grande interesse na Gertrude. Sim, e eu só tenho uma palavra, que eu vou voltar para o que você disse, que talvez não tenha estressado o suficiente, é o interáctivo, que é muito importante, o político. O interáctivo, o fato de que você pode ir ao seu show e pegar os broadsides, e ler os, e pegar outras coisas, e então você pode fazer uma cópia de isso, e você pode fazer isso. Então, esse é um conceito muito diferente de poesia que nós desenvolvemos do que o que nós tínhamos antes, quando a ideia era de que o poeta se sentia em um quarto, o leitor também se sentia em um quarto, só ler, não se sentia em um pouco. E eu acho que uma das razões que o que o Augusto é tão popular, é que uma das melhores coisas para mim, eu nem vou até para as poesias, se eu posso evitar, porque, principalmente, você tem alguém que apenas escreveu e depois recita o livro, muda para o que eu chamo de voz de poeta, muda para o que eu chamo de voz de poeta, muda para o seu ou sua voz. Primeiro você tem uma anécdota sobre o que era, eu vi uma espada, ou eu vi algo no refrigerador, e depois você tem um ponto em que ouvir isso não faz diferença e não faz muito bem, e você pode ler isso. Agora, esse tipo de corte-se é realmente não aceitável, eu acho, em um contexto contemporâneo. Em outras palavras, uma vez que nós temos o digital, e nós temos todas essas coisas, mesmo se o equipamento não sempre funciona, você quer um tipo de poeta diferente. E eu acho que as coisas interagentes e os espaços públicos são muito importantes. Gonzalo, quer adicionar alguma coisa? Não, não tenho muito a dizer sobre a Gertrude Stein, do lado da Marjorie e Augusto, sim que na poesia latino-americana o concretismo tem uma dimensão muito interessante em escritores como o Nicanor Parra, o mesmo Cabrinho Infante, tem um narrador, mas tem um livro de uma coisa visual, Octavio Paz, na Argentina, Arturo Carrera, mas na verdade a poesia latino-americana, esse hispano-americano, que não é do Brasil, é muito discursiva, geralmente. E a poesia argentina é muito cerebral, muito intelectual. Então, quando eu comecei a traduzir os poetas concretos, a minha ideia era um pouco de inocular, vamos dizer assim, na poesia argentina um pouco de essa coisa que tem o nó discursiva do concretismo, mais sintética, mais visual, mesmo com o tratamento do signo, porque o signo aí tem essa multidimensão. Aqui na poesia argentina, acho que na história é só o Olívio Quirondo, com a Más Médula. O Hidobro em Chile, você falou de Hidobro, mas são casos mais dados. Isolados. Mas depois o Haroldo fez uma coisa incrível, ele começou a fazer essa coisa de fazer contatos e ter relações. E aí acho que a influência é maior, mas a coisa barroca, que tem o Haroldo. Aí tem uma forte também presença. É interessante. Ontem Marjorie falou uma coisa sobre a questão da poesia concreta ter tornado a poesia brasileira conhecida no mundo, que, de certa forma, através justamente da potência da questão verbo-vocovisual que tem na poesia. Então que isso, de certa forma, tornou a poesia concreta, brasileira principalmente, conhecida no mundo todo. As pessoas se interessaram por ver aquilo, por ouvir aquilo. Então tinha a questão sonora, a questão visual, realmente, que influenciava isso. Então, acho que esse aspecto é muito importante que você vê aqui na exposição, essa questão. E uma outra questão também importante, Marjorie, que acho que você observou, na exposição, uma coisa também que eu sempre observo, é que a produção que tem lá, essa coisa cronológica, a gente tem Augusto com 20 anos, 21 anos no Poeta Menos. Aí depois você tem Augusto aos 30, aos 40, aos 50, aos 70. E ele sempre, muito avançado na questão tecnológica, sempre advanced in time, na verdade, ele está sempre à frente do tempo dele. Computação começou a trabalhar em 75 na universidade, ainda com laboratórios de ciência, de física, enfim, então os primeiros trabalhos, os primeiros experimentos com computação foram ainda nos anos 70 em computadores mostodontes, daqueles computadores antigos que existiam. Então, essa questão, realmente, Augusto, ele vem sempre se renovando, não é isso? Eu queria só fazer uma observação. Na verdade, a minha primeira, o Décio, sim, curioso do ponto de vista teórico, nos anos 70, justamente quando o Valdemar Cordeiro fez a primeira exposição de arte computacional no Brasil, arteônica, e quando o Erthus Albino de Souza fazia experiências, era engenheiro, a Petrobras fazia experiências com os primeiros sistemas mais primitivos, eu, na verdade, não tinha feito nada ainda. Eu vinha fazer a primeira produção em 1984. Com cidade. Foi dez anos depois, não fui tão precoce assim. Até porque nós não tínhamos todos os instrumentos. Os instrumentos. O meu primeiro computador, Macintosh Classic, chegou para mim em 1992. Então, eu, na verdade, apenas queria fazer essa pequena correção aqui. Realmente, foi em 1984. O que aconteceu foi o seguinte. Neste mesmo ano, começaram a aparecer os computadores pessoais nos Estados Unidos. Então, o meu professor, meu amigo, já o brasilianista, Charles Peroni, ele me mandou uma cartinha com vários, aqueles tipos antigos, aquelas fontes, as primeiras fontes Macintosh, muito primitivas, cheias de retícula. Então, ele me mandou aquilo, eu fiquei maravilhado. Você fez os primeiros trabalhos ali. Isso foi em 1984. E ele me disse, bom, aqui nas universidades, você está comprando esse... Já. Ele me mandou um catálogo do Macintosh Classic, com nove colegadas. Ele me disse, aqui estão as universidades, os professores podem adquirir um desconto de 30%, 40%, 30%. E no Brasil, por causa da lei de proteção à indústria nacional, nós tivemos 10 anos sem poder usar, tínhamos que importar, com a maior dificuldade, os produtos americanos. Então, no Brasil, realmente, nós estávamos 10 anos atrás dos Estados Unidos. Eu levei 10 anos depois dessa primeira experiência, em 1984, com o poema Pulsar, sincronizado com a voz, a interpretação de Caetano. Isso foi em 1984, quando uma grande companhia americana, Intergraph, veio aqui com um supercomputador, que, na verdade, não era destinado à arte, era destinado à engenharia, projetos arquitetônicos. E eles, graças à intervenção dos meus amigos que trabalhavam na arte tecnológica, Júlio Plaza, Wagner Garcia e outros, conseguiram fazer um pacote artístico, vamos fazer uma exposição artística, dar uma certa publicidade ao que está acontecendo no mundo digital, que no Brasil não tinha chegado ainda. Então, por conta desse supercomputador, que foi trazido pela Intergraph, que ocupava uma sala inteira, eu, na ocasião, consegui fazer a primeira animação. com o grupo Olhar Eletrônico, que daquela época animou, fez essa animação, isso foi em 1984. E o meu primeiro computador pessoal, eu o tive somente em 92. Aí eu já tinha 60 anos, e ainda pude, por ainda não chegar tão tarde a esse mundo novo, começar a estudar os manuais e aprender a usar para... E o poema Cidade que vem na Caixa Preta, como é aquela experiência do Cidade da Caixa Preta? Não, aquilo é o Hertos, quem fez aquela, o que chamaria de tradução intersemiótica, é do Hertos Albino de Souza, o engenheiro, que era o editor, na verdade, o financiador e editor, juntamente com o André do Cidade da Caixa Preta. O Hertos Albino de Souza, começou em 1973 com o meu poema escrito na capa. Isso foi em 1973. Mas quem era o responsável pelos trabalhos do computador não era eu, era Hertos Albino de Souza, grande precursor, que já fazia nesse começo dos anos 70. Juntamente com Waldemar Cordeiro da arte do computador no Brasil. Mas, e isso é uma questão, e você sabe, nós temos correspondência sobre isso, o fato é, que todas essas coisas foram inventadas nos Estados Unidos, as pessoas são muito leery para usar e aproveitar. Se você fizer um livro para qualquer universidade, como eu já fiz, eles não fazem colorplantes. Lembram, nós tivemos problemas quando eu queria fazer uma colorplante de Ligia. Eles disseram que é muito mais mais caro. E Augusto escreveu a letter para explicar a tecnologia e disse que não tem que ser tão caro. Você pode fazer todos os tipos de printing e a color vai sair bem. Não, eles absolutamente não podem fazer isso. e eu não entendo as ins e outs, mas há enorme resistência contra realmente aproveitar algumas das coisas que você pode para que os publicadores ainda balkam a usar a tecnologia que você usa para fazer suas próprias coisas. e eu não entendo que não sei que isso. Eu quero dizer uma outra coisa sobre John Cage. Nós não falamos mais sobre Cage, mas Augusto mencionou o insensibilidade, de volta da 60s, onde Jackson Pollock, por exemplo, que, de fato, foi muito influenciado por os Surrealistas, e você mencionou, os Beats foram, em muitas maneiras, muito mais influenciado por isso. Mas Cage, Cunningham, Feldman, o grupo, o Hara, o Hara, o Hara, o grupo, e eles nunca pensaram sobre o Surrealismo como você fez. E então Cage é, de fato, um grande figura, mas isso não significa que a música está agora respeitada nos Estados Unidos, e até os livros, de algum momento, os livros já foram lançados, mas quando nós fazíamos a edição de 20th-Century American Poetry, um grupo de nós fez isso, foi um grupo projeto, e nós tentamos ser fair para todos, e nós colocamos cinco páginas, isso é tudo, eu acho, de John Cage, e imediatamente havia uma crítica, de 800 páginas, havia cinco de John Cage, e eu lembro que Helen Vendler escreveu e disse, por que o John Cage está aqui? Ele certamente não é um poeta. Então, ainda há muito resistência, e eu acho menos aqui, há esse tipo de resistência. bom, então eu vou ler uma pergunta que chegou, uma pergunta que entra até nessa questão da música, que é constante a abordagem da poesia concreta por seu viés gráfico e visual. No entanto, a música de invenção está presente no repertório da poesia concreta desde os primórdios, faz parte da Paideuma, enfim. Assim como no trabalho de Marjorie Perloff, poesia e música são postas em evidência em sua relação fundamental no século XX. A pergunta diz se recuperar a música de invenção também não seria uma forma, de certa forma, de pensar a poesia contemporânea hoje. Qual a relação da poesia contemporânea com a música de invenção na atualidade? Essa é a pergunta. Bem, no Brasil, pelo menos, a poesia concreta na verdade nasceu junto com a música. Porque antes mesmo da exposição oficial, vamos dizer assim, de lançamento oficial da poesia concreta na exposição do Museu de Arte Moderna em 1956, havia sido apresentada no Teatro de Arena em São Paulo, em dois espetáculos, uma apresentação de música e poesia concretas. Então, era um grupo chamado Ars Nova, que tinha sido constituído dez anos antes, que comemorava dez anos de atuação e era um grupo que era especializado em música medieval, antiga e música moderna. Então, nesses dois concertos, eu apresentei três poemas do Poeta Menos, que já tinha feito em 1953, isso ocorreu em 1955, e isso foi apresentado junto com três poemas meus do Poeta Menos, da série de poemas coloridos, apresentados com projeção de slides e com o anúncio da poesia, que eu chamava de poesia concreta, publicamente, feito publicamente naquele momento, os dois espetáculos de 1955. E os poemas foram apresentados juntamente com a música do Guilhom Machó, músico medieval, extraordinário, e o Antônio Weber, no mesmo programa, para meu júbilo pessoal, porque eu adorava a Weber, que era uma espécie, seria o equivalente para os que não conhecem, a um João Gilberto, digamos assim, na música popular brasileira. Era aquele ascetismo, aquela singeleza, aquele minimalismo que a gente encontra na música, era o que correspondia na faixa da música, dos projetos da música chamada erudita, ao Antônio Weber. Então, essa relação com a música sempre foi muito grande. No Brasil, primeiro, começou com os músicos que se apresentaram em 1960, na revista Invenção, com o Manifesto da Música Nova, o Rogério Duprá, o Damiano Pozzella, o Júlio Medalha, o Ville Corrêa de Oliveira, e depois, digamos assim, de certa maneira, veio a interessar a música popular, especialmente, num primeiro momento, pelo trabalho do Caetano, que musicou dias, 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 em 1973, o poema que todo mundo dizia que não podia ser lido, era impossível ser lido, ele o fez em 1973, depois com a gravação de pulsar, com a gravação das galáxias, daquele trecho lindíssimo, das galáxias, e de modo que essa relação esteve sempre presente, através de vários músicos, isso se poderá ver um pouco disso, pelo menos, nos espetáculos musicais que estão programados para o dia 30 e 31, inclusive pelo trabalho que venho fazendo com o Cid Campos, meu filho, a partir de 1995, com o disco e com o estudo de tudo. Então, a música, de certa maneira, instiga a poesia, como a poesia é a música, dá uma relação sempre muito grande. E aqui, no nosso caso, num primeiro momento, tentamos encontrar respostas musicais para as novas estruturas que estávamos criando. Agora, isso seria todo um longo discurso, mas que no Brasil ficou evidente, não só pelos primeiros trabalhos, por exemplo, eu citaria o Beba Coca-Cola, musicado pelo Gilberto Mendes, desde poemas musicadas por Vílio Corrêa, de Oliveira e outros, e a partir da intervenção de Caetano, que depois aconteceu com muitos outros compositores mais jovens de outras gerações. A inter-relação entre música e poesia, pelo menos aqui no Brasil, no âmbito da poesia concreta, foi muito grande. Tem uma outra pergunta também para você, Augusto. Durante suas composições verbivocovisuais, ele pergunta se tem questões ligadas à psicofísica, à psicofisiologia, de questões muito sensoriais, como, por exemplo, na questão verbivocovisual, o que predomina na observação, audição ou olhar? Tem alguma... Eu acho que a ideia, pelo menos o nosso projeto, nossa tentativa, mais ou menos bem-sucedida, com tudo o que se faz em arte, a nossa tentativa era de buscar uma equivalência nos três níveis da poesia. Interessava o aspecto, a materialidade da palavra no seu nível visual, no seu nível sonoro, mas também no nível semântico. Daí que eu digo que, realmente, se for olhar muito criticamente, de um ponto de vista extremamente crítico, a poesia concreta brasileira se diferencia muito, por exemplo, da poesia europeia, onde a preocupação é mais formal, são peças brilhantes do ponto de vista gráfico, mas a parte semântica é, de certa maneira, minguada, não há muito interesse, o interesse maior é na beleza visual dos projetos, muito lindos, mas no Brasil havia, justamente, essa é a minha tese, discutível, evidentemente, mas eu acho que, por conta da situação social brasileira, a poesia concreta, rapidamente, a partir dos anos 60, digamos assim, poucos anos depois do seu lançamento de 56, ela foi um pouco desconstruída pela situação brasileira. O golpe militar realmente abalou a utopia da boa forma, da forma bauhausiana, aquela utopia de você achar que a própria forma minimal e funcional das palavras ia trazer maior visibilidade à sociedade, maior consciência à sociedade. O golpe militar desmontou, na verdade, nos pegou de surpresa e eu mudei completamente a minha poesia, eu usava só tipos bauhausianos, usava até mais estritamente que o Gomlinger, porque o Gomlinger usava o tipo helvética, nós usávamos o Futura, as duas tipologias derivadas da bauhaus, mas o Futura era mais ainda ortodoxo, até do que o Helvético, você vê que as letras não têm, todas praticamente saem da mesma forma, como você vê em Poema Bomba, o Bomba, que é bauhausiano também, é uma outra tipologia, mas é bauhausiana. Então, isso realmente, o golpe mudou a poesia brasileira, essa que é a verdade, mudou a poesia, depois houve aquele momento, aquelas primeiras provocações, foi em 67, 68, que nós publicamos, Haroldo e eu, as traduções do Mayakovsky e da poesia russa moderna, a poesia russa moderna saiu pela brasiliense, do editor Enio Silveira, que era perseguido pela polícia militar, então foi uma tentativa de realmente, houve uma certa desconstrução, digamos assim, da utopia concretista. Mas, apesar das provocações que nós fazíamos, que eram muitas, porque eu escolhi para a poesia russa moderna os poemas mais políticos que eu traduzi, como o poema sobre Cuba, do Mayakovsky, então, apesar dessas provocações, os militares também eram muito espertos, eles viram que a poesia tinha um público muito reduzido, então eles foram, eles foram para cima dos músicos da área da música popular, que explodiam nos grandes festivais, eles foram atrás de Caetano, de Gil, de Chico Buarque, Geraldo Vandré, esses foram os alvos da repressão militar, nós ficamos, nós ficamos, nós tínhamos um certo receio, porque tínhamos muitos inimigos estéticos, vamos dizer assim, na área da, se houvesse uma denúncia qualquer contra nós, eu que tinha feito Cuba a grama não tinha defesa alguma. Ou um trabalho como o Psyu, por exemplo. mas não fomos realmente alvo da repressão, a repressão recaiu sobre os músicos populares, sobre Caetano, sobre Gil, sobre tudo, mas também sobre outros músicos que tiveram que se exilar por conta das perseguições do golpe militar. Voltando um pouco a essa sua questão que você falou do rompimento da poesia, como poeta concreto, uma vez você me disse que os popcretos, você tinha deixado de ser um poeta concreto para passar a ser um poeta pop. É verdade. Que você começou a utilizar do que tinha no mundo, digamos assim. Você falou o maior parque gráfico, que eram as revistas e os jornais, você começou a utilizar naquele momento. Depois chegaram as letras setes, os tipos que eram disponibilizados. E entre essa tipologia que foi disponibilizada para uso geral estava a tipologia criada pelo Milton Glaser. Eu não sabia que era do Milton Glaser. Adoro. Porque na época a letra sete, diferentemente dos tipos que vinham da Holanda, que traziam o criador da letra, a letra sete disponibilizava e não dizia quem criou. Eu fui muito depois de ter utilizado esses tipos, dez, vinte anos depois eu vi que o Milton Glaser havia criado. Falei, bom, então, realmente eu me utilizei da tipografia pop, mas o Milton Glaser criou os tipos. Agora, o que acontece é que o Milton Glaser também não criou os tipos. Conforme ele mesmo explica, ele tirou esses tipos, ele se inspirou num letreiro de uma alfaiataria ou num lugar assim que ele encontrou no México. Então, ele viu lá, tinha esses tipos, são tipos que imitam os tipos Broadway, são uma tipologia típica do Broadway dos anos 30, não é isso? E ele também partiu de uma descoberta de letreiros populares e criou essa tipologia, que depois eu vim a saber que era dele. ao mesmo tempo, ele foi, era da Bauhaus americana, criou-se nessa outra coisa, tinha uma noção muito especial, especialmente sucinta da linguagem tipográfica, e ele criou aquele cartaz que o Gonçalo mostrou do Bob Dylan, que depois a editora abriu, quando ela fez uma série de publicações em LPs ainda, publicações da Abril, ela fez uma, ela usou a mesma configuração do Bob Dylan para o Caetano. Então saiu o exemplar do Caetano saiu com uma imitação, uma tradução visual da mesma criação do Milton Grays, que o Milton Grays fez para o Milton Dillon, para o Bob Dylan, aparecia com o rosto com o perfil do Caetano. Tudo isso é muito interessante, quer dizer, me faz mais pop ainda, no certo sentido, porque eu me vali, digamos assim, de uma espécie de paisagem tipográfica que se tornou disponível para todos fazerem as suas próprias obras. Hoje, há muitas imitações desse tipo que o Milton Grays chamou de Baby Teeth, e eu encontrei agora, para fazer apresentações digitais, encontrei uma outra fonte das muitas que o imitaram e que curiosamente se chama Shark Tooth, de Baby Teeth, para chamar essa imitação. Dente de tubarão. Hoje não tem autora, é anônima, Shark Tooth, dente de tubarão. e essa é também o que acontece na internet hoje e até um desafio difícil, porque hoje você não tem dez ou vinte fontes, dez ou vinte configurações tipográficas, você tem milhares. É um desafio que os poetas que se interessam por esse tipo de intervenção têm que enfrentar, porque é preciso evitar também fazer poemas que poderiam estar em qualquer outra forma, sem ter prejuízo nenhum, começar a fazer poemas bonitinhos, todos adornados. O parque tipográfico que nós temos hoje à disposição é de milhares de fontes. Infinito, quase. Então você precisa também se disciplinar para não vulgarizar as criações com tipos decorativos para qualquer coisa. Você faz um soneto, põe lá do tipo decorativo e vai ficar bonitinho como poesia visual. Mas isso é algo que nós temos que enfrentar. É uma armadilha, na verdade, praticamente. Temos que seguir um pouco o conselho do Dishan, não repetir. Não repetir. Ou tentar seguir. Bom, acho que o nosso tempo está acabando. Ainda vou tentar ler aqui mais duas perguntas. Uma pergunta de Érica e Sofia, de sete anos, que acho que viram sua exposição. E ela se pergunta por que todos os nomes próprios são escritos com letras minúsculas? É uma dúvida dela. Isso é uma, vamos dizer assim, que é uma mania da arte moderna. Just got it now. Certamente o Borges deve ter criticado. Gustav Domek deve ter feito uma caricatura disso. Mas, de certa maneira, há uma certa razão estética para isso. porque a poesia, toda a poesia, não é poesia concreta, toda a poesia tem uma natureza essencialmente não discursiva. E muitos poetas gostam de usar essa uniformidade tipográfica porque ela torna, não sei, de certa maneira, ela, como dizer, ela não privilegia, ela também é um recurso, até certo ponto, antidiscursivo, que é da própria natureza da poesia, e ela, de certa maneira, neutralizar um pouco o privilégio de alguns nomes sobre outros. Um pouco, isso me traz a imagem, no momento, um pouco do decafonismo, quando, de certa maneira, ele retirou essa, digamos assim, a perspectiva, a natureza, digamos assim, o tipo de organização perspectivico da música, privilegiando certos acordes, e fez todos os sons ficarem no mesmo plano. Claro que isso foi uma proposta, um desafio, não é obrigatório, hoje nem se fala mais do decafonismo, o decafonismo, como disciplina ortodoxa, é uma coisa que já não está superada, mas é um pouco dessa natureza de tentar desprivilegiar, vamos dizer assim, as palavras, e os nomes próprios rodam nesse tipo de abordagem. Bom, eu acho que eu meio que contemplei todas as perguntas, tem uma última aqui que eu não tinha visto. Uma pergunta para o Augusto também, sua influência, qual a influência que teve Mauro Faustino sobre sua obra? Mauro Faustino, um grande intelectual, morreu muito cedo, infelizmente, naquele desastre aéreo, e era uma figura extraordinária, mas não tinha, ele admirava muito a poesia concreta, mas não fazia poesia concreta. Ele era tão extraordinário, uma das pessoas mais civilizadas e extraordinárias, um dos intelectuais mais civilizados que eu já conheci. Tão civilizado, que eu me lembro que ele dizia assim, ele costumava dizer, ele escreveu isso, os irmãos Campos, Idécio Pinhatari e José Lino Grunewald, que era muito amigo dele, também poeta do nosso grupo, ele dizia, eles são inventors, são inventores, segundo a classificação paundiana. Dizia isso muito generosamente de nós. Eu gostaria de ser um master, eu gostaria de ser um mestre na classificação paundiana. E não é menos importante, ao contrário, um inventor pode ser Arnaldo Daniel, mas um mestre é Dante Alighieri. Quem quer ser inventor? Ninguém. Todo mundo quer ser Dante Alighieri. Isso sobra para os supostos inventores. Mas todo mundo quer ser Dante Alighieri. Mas ele dizia, eu não, eles são inventores, eu gostaria de ser um mestre. Se eu, por acaso, não for mestre, for um diluidor, o que o Paundi chamava de diluidor, se me couber apenas o papel de diluidor, espero ser dos úteis. Isso só é uma pessoa que tem muita grandeza intelectual é capaz de dizer. Bom, acho que com isso a gente encerra. Aplausos